Pessoal, estamos aqui agora à noite com o Michel na ponte Estamos aqui nessa escuridão desgraçada, caralho Não dá pra ver nada, talvez amanhã um filme Durante o dia, como é bonito aqui Está ali o carro dele E aí Michel, está procurando o que aí? Que diabo é sólido, mano? Aqui um peixe, um peixe achatado Ah tá, ela está escondidinha aí, né? Ele está escondido, ele está na pedra Cadê o sapo que estava aqui ainda agora? Ah é Olha o sapo que eu estava achando ali que eu estava com medo de mim na beira Está aí o olhinho dele? É Esse é o Michel, meu amigo, selvagem Selvagem Nem mais nada por aí Olha aí, pessoal Deste áudio, Michel, para a câmera Ah, porra Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí